Cúmbia Eu vou de nina Pronta pra voar Deixa a noite pra fogueira Caminhando na ribeira Um salto na ribanceira Pronta pra voar Pego dormindo sozinha pela sala Daquita é melhor ligar o ventilador Luta tão bonita Não vou te acordar Um sonho infinito Eu vou de nina Pronta pra voar Deixa a noite pra fogueira Caminhando na ribeira Um salto na ribanceira Pronta pra voar Deixa a noite pra fogueira Caminhando na ribeira Um salto na ribanceira Pronta pra voar Deixa a noite pra fogueira Caminhando na ribeira Um salto na ribanceira Pronta pra voar Deixa a noite pra fogueira Caminhando na ribeira Um salto na ribanceira Pronta pra voar Cúmbia 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 Acorde e pensa besteira A vida vai melhorar A mente é passageira Pra gente se aventurar Destino segue sem rumo Importante é caminhar Dessa fruta quero sumo É mel de se lambuzar Parei pra ver você Dançar Eu parei pra ver você Dançar 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 A nossa dança Dançar 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 A nossa dança Dançar 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 A nossa dança Dançar Acorde e pensa besteira A vida vai melhorar A mente é passageira Pra gente se aventurar Destino segue sem rumo Importante é caminhar Dessa fruta quero zumo É mel de se lambuzar Parei pra ver você dançar Parei pra ver você dançar Dança, dança, dança A nossa dança Dança, dança, dança A nossa dança Dança, dança A nossa dança Dança, dança A nossa dança Puxa, estica, joga a rede Foi, foi Aposta o tédio, bora em frente Trata o peixe Foi, foi Se alimenta, mata a sede Segue o game Foi, foi Eu tô cansado de falar Pelo almoço inteiro Se tu não sabe, não opina É o melhor que há É um hospício, precipício É um desmanteiro Faço arroz, bota salada Pra equilibrar É medicina, economia É especialidade Conversa rola o tempo todo É duro de aguentar Vou no azeite Bota o sal pra tu bosta sozinho Ninguém de fato é obrigado a te aguentar Sei, sei, sei Pura adrenalina Sei, sei, sei Pura adrenalina Sei, sei Pura, pura adrenalina Sei, sei, sei Pura adrenalina Sei, sei, sei Pura adrenalina Adrenalina, puxa, estica Joga a rede Foi, foi Aposta o tédio, bora em frente Trata o peixe Foi, foi Se alimenta, mata a sede Segue o game Foi, foi Adrenalina, puxa, estica Joga a rede Foi, foi Aposta o tédio, bora em frente Trata o peixe Foi, foi Se alimenta, mata a sede Segue o game Foi, foi Eu tô cansado de falar Pelo almoço inteiro Se tu não sabe, não opina É o melhor que há É um hospício, precipício É um desmanteiro Faço arroz, bota salada pra equilibrar É medicina, economia, especialidade Conversa mole o tempo todo É duro de aguentar Pô no azeite, bota o sal Pra tu bosta sozinho Ninguém de fato é obrigado a te aguentar Sei, sei, sei Pura adrenalina Sei, sei, sei Pura adrenalina Sei, sei Pura, pura adrenalina Sei, sei, sei Pura adrenalina Adrenalina, puxa, estica Joga a rede Foi, foi Aposta o tédio, bora em frente Trata o peixe Foi, foi Se alimenta, mata a sede Segue o game Foi, foi Adrenalina, puxa, estica Joga a rede Foi, foi Aposta o tédio, bora em frente Trata o peixe Foi, foi Se alimenta, mata a sede Segue o game Foi, foi Sei, sei, sei Pura adrenalina Sei, sei, sei Pura adrenalina Sei, sei, sei Pura adrenalina Sei, sei Pura, pura adrenalina Sei, sei, sei Pura adrenalina A noite é um toque É um sintoque É hora de aprontar É tanto verso Que sai da boca Bebida pra relaxar Vamos para o baile Brilhar na pista Se amassar A luz pisca na madrugada É tempo De se pegar Um amor Amor de balé Praço de porta a bandeira Me guiando tonto Me guiando tonto A noite inteira Até o sol raiar Um amor Um amor Amor de bolero Fez juntinha quentinha Dançando Só tem lugar pra nós dois Eu e o bolero E você depois Só tem lugar Só tem lugar pra nós dois Eu e o bolero E você depois A noite é um toque É um sintoque É hora de aprontar É tanto verso É tanto verso Que sai da boca Bebida pra relaxar Vamos para o baile Brilhar na pista Se amassar A luz desperta A madrugada É tempo De se pegar Um amor Amor de bolero Praço de porta a bandeira Me guiando tonto A noite inteira Até o sol raiar Até o sol raiar Um amor Amor de bolero Fez juntinha quentinha Dançando Só tem lugar Pra nós dois Eu e o bolero E você depois Só tem lugar Pra nós dois Eu e o bolero E você depois Um amor Um amor Amor de bolero Passo de porta a bandeira Me guiando tonto A noite inteira Até o sol raiar Um amor Amor de bolero Fez juntinha quentinha Dançando Só tem lugar Pra nós dois Só tem lugar Pra nós dois Eu e o bolero E você depois Só tem lugar Pra nós dois Eu e o bolero E você depois Só tem lugar Pra nós dois Eu e o bolero Eu e o bolero E você depois Tchau 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 Curta o novo tempo que chegou Olhando pro céu, alumeou Vem aproveitar, não é pra sempre É difícil conseguir Curta o novo tempo que chegou Olhando pro céu, alumeou Vem aproveitar, não é pra sempre É difícil conseguir Deixa desse lero lero Vem pra perto que eu quero O plano do que a gente vai fazer Eu quero a água mais pura Cina cheia de aventura Marra pra essa corda não moer Deixa pra trás a vida dura Aquece esse feijão e cura Banha mas também sabe bater Tô pronto te espero Eu tô falando sério Chega junto pra fazer o chão tremer Ai que saudade de ti Repete eu quero mais Aguenta coração Ai que saudade de ti Repete eu quero mais Aguenta coração Ficamos soltos Desocupados Quero muito Eu quero mais Ficamos soltos Desocupados Quero muito Eu quero mais Deixa desse lero lero Vem pra perto que eu quero O plano do que a gente vai fazer Eu quero a água mais pura Cina cheia de aventura Marra pra essa corda não moer Deixa pra trás a vida dura Aquece esse feijão e cura Banha mas também sabe bater Tô pronto te espero Eu tô falando sério Chega junto pra fazer o chão tremer Ai que saudade de ti Repete eu quero mais Aguenta coração Aguenta coração Ai que saudade de ti Repete eu quero mais Aguenta coração Ficamos soltos Desocupados Quero muito Eu quero mais 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 Comida no preparo Virei matadeira Alá ursa te pega Virei de pé descalço Sol vi a ladeira Alá ursa te pega Atrás da minha presa ando a mata inteira A la ursa te pegar Comida no pré-paro, virei matadeira A la ursa te pegar Abra essa janela, o trem já vai partir Quero sair fora, bem longe daqui Sem olhar pra trás e sem me extrair Bota a roda pra rogar Abra essa janela, o trem já vai partir Quero sair fora, bem longe daqui Sem olhar pra trás e sem me distrair Bota a roda pra rogar Comida no pré-paro, virei matadeira A la ursa te pegar Ferida em pé descalço, sobe a ladeira A la ursa te pegar Atrás da minha presa ando a mata inteira A la ursa te pegar Comida no pré-paro, virei matadeira A la ursa te pegar Abra essa janela, o trem já vai partir Quero sair fora, bem longe daqui Sem olhar pra trás e sem me distrair Bota a roda pra rogar Abra essa janela, o trem já vai partir Quero sair fora, bem longe daqui Sem olhar pra trás e sem me distrair Bota a roda pra rogar E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente pensando em tudo, pensando em nada. A gente querendo junto lua de mel. Vida, trago um beco sem saída. Cura logo minha ferida. Não consigo suportar. Pensa, ainda é segunda-feira. Nessa casa sem porteira. Cada um no seu lugar. A gente ficando junto na madrugada. A gente fazendo junto um arranha-céu. A gente pensando em tudo, pensando em nada. A gente querendo junto lua de mel. Deixa acesa a chama branda. Vem me proteger. Chega pronta. Não se acanha. Não se acanha. Faça acontecer. A gente ficando junto. A gente ficando junto na madrugada. A gente fazendo junto um arranha-céu. A gente pensando em tudo, pensando em nada. A gente pensando em tudo, pensando em nada. A gente querendo junto lua de mel. A gente ficando junto na madrugada. A gente fazendo junto um arranha-céu. A gente pensando em tudo, pensando em nada. A gente querendo junto lua de mel. Eu tenho um ascendente em você. Eu tenho um ascendente em você Eu já provei o veneno de escorpião Já levei um de dar de leão Já livrei flechada de Sagitário Já peguei dois junhos solitários Já fiz promessa a São Salvador Já sentiu ela Bebou, bebou, parou Eu tenho um ascendente em você 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 Eu já provei o veneno de escorpião Já levei mordida de leão Já levei flechada de Sagitário Já peguei dois junhos solitários Já fiz promessa a São Salvador Já senti vela Eu tenho um ascendente em você 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 Eu tenho um ascendente em você